Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e você deve ter estranhado o título desse vídeo, mas aparentemente é bem isso mesmo, cara. Olha, eu gostei muito do que eu vi aqui um pouquinho, quero mostrar pra vocês, ver o trailer por completo, né, pra gente poder entender melhor. Mas aparentemente tem um grande candidato aqui, a Cyberpunk Terceira Pessoa, que muita gente gostaria de jogar, né. Infelizmente, né, muitas pessoas sofrem com cinetose, não conseguem, não é nem questão de não gostar. Existem pessoas que não conseguem mesmo jogar games em primeira pessoa e tal. E, pô, que bacana seria se o Cyberpunk tivesse, assim como Starfield, por exemplo, e entre outros, né, a opção de você poder jogar em terceira pessoa, em primeira pessoa e tal. E Cyberpunk só fica em terceira pessoa quando você está em veículo e tal. Caras, conheçam Spine. Eu acho que é assim que fala. É um novo game que começou a ser, pelo menos, né, começou a ser divulgado hoje. Muita gente comentando e acabou dropando na minha timeline aqui também. E aí peguei, pô, mano, vou dar uma olhada nisso aí, vou comentar com a galera porque parece um projeto interessante, né, no universo... Em um universo Cyberpunk e em terceira pessoa com qualidade de ponta, graficamente falando, né. E é um game que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Eu vou colocar o trailer aqui pra vocês. Eu vi até um pedacinho dele aí quando eu decidi fazer o react junto de vocês. Mano, veja aí, ó. Redline, as your combat AI, I have to warn you that pressing the wrong floor may lead to unexpected consequences. Who the fuck are you? No elevator this time. Spine. Ó. Galera, deixa eu colocar aqui em... Redline. Meu, claramente o que chama atenção, né, primeiramente é o gráfico. O gráfico absurdo. Isso aqui que a gente tá vendo, tá vendo ali embaixo, ó, é... Early in game, ou seja, são cenas em game iniciais de produção, né, com cutscenes, né. Tem muita cutscene aqui e tal, depois a gente vê ali uns trechinhos em gameplay. Mas, claramente, é o que eu gostaria de ter visto em Cyberpunk como terceira pessoa. E aparentemente, olha aqui, ó, isso aqui é gameplay, ó. Isso aqui é gameplay. Aqui eu já não sei se é gameplay, se é... Ó, gameplay, gameplay... Isso aqui tá muito bonito, velho. É um estúdio por nome Nick. Eu acho que é assim que fala, N-I-K-K-E, Nick. Não deve ser Nike. E eu gostei da proposta. É meio uma mistura aqui de Cyberpunk com o Residium da Iron Studios, né. E vai sair pra PC e pra nova geração de consoles, pelo que eu tava vendo aqui no final, né, ó. PlayStation 5, Xbox Series e PC. Obviamente, não tem data pra sair, né. Isso aqui deve ser um projeto, é bem novo, né. Mas sim, já tem página, inclusive, na própria Steam, como eles estavam comentando ali pra gente pegar e colocar como lista de desejo, né. Galera, eu fiquei curioso e acabei entrando no site dos caras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, esse aqui, na verdade, o que vocês estão vendo aqui é o canal deles do YouTube, tá. Olha aqui, postaram o vídeo agora, recentemente, há duas horas atrás. E aí eu acabei entrando no site também pra conhecer. E aí no site, se você se inscrever pra receber notificações do game, você ganha uma HQ pra começar a entender mais sobre o game. Eu não cliquei... Ah, tá aqui, ó. Mas não tem botão pra clicar aqui, achei que era pra escolher pra Xbox e PlayStation. Mas então, se você colocar aqui em se inscrever e colocar o seu e-mail, você vai receber uma HQ comentando... É contando a Webtoon, né, em PDF e tal, no seu e-mail, pra você poder já começar a se ambientar no universo do game. Então, esse aqui é o site dos caras. Experimente Gun Fu. Gun Fu... Ah, experimente Gun Fu como nunca antes com Spine. Um jogo de ação e ritmo acelerado, ambientado em um mundo cyberpunk. Combate inovador. Uma fusão emocionante de tiroteios cinematográficos e beating up. E é bonito mesmo, né, mano? Narrativa emocionante. Explore a visão realista de um futuro próximo com a rebelde artista de rua Headline e seu implante de combate senciente Spine. Ah, mano, Spine... Eu não sei, galera. Spine é espinha? Em inglês? Se for, faz sentido, por causa, né, do implante dela, que é aqui nas costas e tal, né? Enquanto eles desafiam um regime autocrático de inteligências artificiais. Tecnologia e gráficos de ponta. Desfrute de animações de combate fluídas e realistas em um ambiente cyberpunk detalhado que ganha vida com os gráficos avançados. Ó, tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. Por isso que tá bonito desse jeito, mano. Franquia expansiva. Olha aí. Mergulhe no universo Spine além do jogo com uma variedade de conteúdos futuros. jogos, DLCs, quadrinhos, Webtoon, né, jogo de tabuleiro e mercadoria. Nossa, cara, eu tô olhando pra isso aqui, eu tô vendo Residium, tá ligado? Parece a mesma ideia aí que a Iron Studios tá tendo, mano. Olha só. Aqui tem algumas imagens, algumas fotos que a gente viu ali do trailer, né? Realmente, isso aqui tá muito, muito bonito, cara. Tem a opção de se inscrever e tal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu já me inscrevi e aí eu recebi no meu e-mail essa Webtoon aqui contando uma história que, obviamente, eu ainda não li, né? Tá tudo em inglês. Eu vou lendo com calma pra poder entender. Mas, ó, é uma Webtoon grande até. Que serve, né, talvez aí de entrada pro universo do negócio. Olha, parece que algumas pessoas jogando realidade virtual. Mano, eu não sei, mas tá me parecendo muito promissor isso aqui. E eu torço pra que vá pra frente, mano. E se a gente olhar lá na página da Steam, realmente já tá lá. Se vocês gostaram do que vocês viram aqui, corram adicionar na lista de desejo pra galera ver realmente o interesse e continuar produzindo aqui, né? E detalhe, né, pra nós brasileiros, muito bom. Um detalhe muito bom é isso aqui, ó. Embora o jogo só tenha localização de voz em inglês, ele vai ter toda a interface, todo o HUD, né, em português. Ou seja, vai ter legendas e as interfaces em português. E isso é maravilhoso. Enquanto muitos estúdios grandes de AAA não se importam e não colocam, né, estúdios pequenos aí que estão entrando no mercado já ficam de olho no Brasil e colocam essas opções que fazem toda a diferença pro mercado brasileiro, né? Ó, aqui tem algumas informações. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Fica melhor pra vocês. Já se perguntou como ser um herói de filme de ação? Pra se encontrar no epicentro da ação chutando a arma da mão do seu oponente ou desviando uma bala com a sua fiel katana? Não procure mais. Spine é um jogo cinematográfico sobre tiroteios de curta distância. Torne-se o herói do seu filme de ação favorito. Pegue suas armas, mergulhe seus reflexos com o aumento da coluna, né, deve ser do bagulho ali, e prepare-se pra lutar. O jogo revela a história de uma cidade cyberpunk em um futuro próximo. Você já ouviu a notícia de que o tensor IA transformou essa cidade em um verdadeiro paraíso na Terra? Ou você prefere ouvir os sussurros da oposição? Junte-se às lutas nas ruas da cidade e participe do conflito global de facções poderosas enquanto busca vingança pessoal contra o sistema. Os ambientes e situações onde você encontrará seus inimigos são inspirados em nosso amor infinito por filmes de ação, inclusive já foi mostrado aqui os requisitos, galera. Então, ó, os recomendados. Vai, vamos direto para o recomendado. 16 de RAM, uma GeForce 2070, é o mínimo, para recomendado, né? DirectX 12, 30 GB. Legal. O mínimo, 8 GB. Uma GeForce GTX 1070, versão 11 do DirectX. Não é absurdo de pesado, né? E, cara, eu gostei demais do que eu vi aqui, mano. Ó, parece que tem até alguns outros vídeos. Que vídeo é esse aqui? Esse vídeo aqui nós não vimos, mano. Espera aí, isso aqui nós não vimos, não. O que é o seguinte? 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 Cara, sacou mais dois braços ali, é isso? Caramba! Caramba, eu não sei se isso aqui é um trailer antigo, né? No início de produção e aí eles mudaram, né? O conceito da personagem para essa daqui. Mas, cara... Legal, legal. Galera, eu não sei vocês, mas eu me senti animado com isso aqui. Espero e torço para que os desenvolvedores, né? A Niki, eles continuem produzindo esse game e traga ele à vida. Porque a proposta é interessante. O universo Cyberpunk é um universo que muita gente gosta. E eles apostaram em algo diferente do aclamado Cyberpunk 2077, que é uma gameplay em terceira pessoa. E, cara, olha isso aí, mano. Claro, isso aqui, muito ECG e tal, mas na hora que parte ali para o gameplay e tal, pô, está absurdo, cara. Está absurdo. Claro, são pequenos trechos cortados, início de desenvolvimento ainda, mas eu estou botando fé. Tem a minha atenção. Essa é a real. Tem a sua também? É um Cyberpunk que você jogaria? Comenta aí que eu quero saber. Beijo no seu coração. Sucesso para a Spine. E é isso aí. E é isso aí.